O acidente foi no domingo à tarde por volta das quatro horas. O menino de dez anos foi atendido pelo corpo de bombeiros depois de ser atingido por um carro que já estava deixando o local quando nossa equipe chegava. O acidente foi no cruzamento da rua Guarani com Ibiporã, centro da cidade. O ciclista apresentava ferimentos aparentemente leves. Ele foi encaminhado para UPA 24 horas. A polícia militar também atuou na ocorrência.